O Outlet de Uruaia 2020 tem atraído centenas de pessoas para a cidade polo, da moda íntima. A data se transformou numa oportunidade de queimar os estoques. Tem loja oferecendo lingerie com até 70% de desconto, mas não é só saudão, tem muita novidade também. Esse vai e vem de gente pelas ruas e na frente das lojas tem o mesmo motivo. De preço baixo e bastante coisa bonita. Importante economizar. Economizar. Importante economizar o brasileiro que é a economia, né? As lingeries aqui são muito famosas, né? Com um preço bacana, um preço excessivo. Então a gente veio aproveitar. O polo de lingerie de Uruaia está na temporada de promoções e os descontos chegam até 70%. A gente trabalha com troca de coleção, então não tem defeito, são produtos com qualidade. E também lançamento, que todo mês a gente lança de um a dois modelos. E esse ano a gente tem lançamento também. O cliente que está revendendo, ele quer coisas novas também. Descontos e novidades que querem atrair todo tipo de público aqui para a Uruaia. Esse sutiã, por exemplo, ele tem o bojo removível para ajudar mulheres que estão em tratamento contra o câncer. Já que elas podem colocar aqui a prótese provisória. E a ideia é fugir mesmo daquela lingerie básica. Agora quando a gente vem para a moda praia, verão, as peças aqui todas têm proteção solar, proteção UV. A gente lança tendência de cor e lança tendência em tecnologia de tecido também. Eu acho que esse é o caminho, continuar inovando para a gente ter todo esse público que a gente tem sempre aqui no polo de Uruaia. E a economia fica sempre aquecida como está. Além das vendas nas lojas... E os nossos metais todos banhados a ouro 24 classe. Aquela qualidade e conforto que vocês já conhecem. A aposta é divulgar os descontos também no comércio digital. O que a gente posta nos vídeos, o cliente pede logo em seguida. Isso é muito automático assim. Então faz bastante sentido para nós. A Miriam também usa a internet para divulgar as promoções. Ela envia fotos de tudo e pelas redes sociais as clientes já escolhem os modelos. Às vezes eu coloco no status também o tamanho, as cores que tem, tal, certinho. Aí elas já começam tudo a mandar. Ligar, procurar, separa esse, separa aquele. 70% das lojas da cidade aderiram à semana de promoções. Então além de todos os produtos que a gente sempre oferece com qualidade, com design, com boa modelagem ao longo do ano, o Outlet traz o diferencial do desconto, do preço mais acessível. São produtos com excelente qualidade. Algumas empresas chegam a produzir coleções novas para o Outlet com até 70% de desconto. A expectativa é crescer 20% em relação à edição de 2019. E nós já estamos com bons sinais devido à participação em massa das lojas da cidade que já enxergam em 2020 um ano com muito potencial. Em Juruáia, amanhã, é dia de descanso. As lojas abrem de segunda a sábado e o Outlet vai até dia 25 de janeiro. Amém. Amém.